Música Tem o Marinho fazendo o corte de cabeça Tem o corte um pouquinho mais a frente e tem o corte do Marinho Música Vai passando o Marinho, recebeu, boa bola Música Ele começa com o Marinho Música Ele preferiu passar o que faz a frente, o Marinho Música 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 E o passe aqui para o Marinho na direita Música Vem o Marinho, retoma, sai jogando com tranquilidade Música 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 Música